Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. A oração da minha noite é muito importante. Este horário é um horário profético, onde Paulo e Silas oravam e houve um grande terremoto e as cadeias se abriram. E eu creio que vai ter portas abertas nessa campanha do Salmo 23. Fique comigo nessa corrente de fé, 23 dias orando pela minha causa. Coloque seu propósito de fé no Salmo 23. Já deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu propósito de fé. Porque nós vamos orar e eu tenho convicção que Deus vai nos abençoar. Deus está contigo aí. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. É muito importante você estar nesse canal à meia-noite. Deus está vendo o seu esforço. Deus também está vendo o seu sacrifício. Então eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 23. Repete comigo as palavras ou na sua mente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Que o Senhor supra as tuas necessidades. Porque Ele é o Deus provedor. Que você tenha pra dar e pra emprestar. Que Ele te leve a lugar largos. Que Ele supra a tua necessidade. Que você tenha saúde e força pra continuar. Que Deus guie você nos caminhos para não errar. E que nos momentos difíceis o Senhor seja o seu socorro presente na hora da angústia. Que o Senhor prepare coisas novas, bênçãos novas sobre você. E que a presença de Deus sempre esteja contigo. Que a bondade de Deus esteja ao teu lado e sempre favorável. Que você possa continuar essa corrente de fé em nome de Jesus. Que você seja bendito ao entrar e ao sair em todos os lugares. Que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos. Que onde você colocar a mão, Deus coloque a bênção para te servir. Seja bendito em todos os lugares. Que o Senhor te chame para a cabeça e não para a cauda. Que você tenha para dar e para emprestar. Que você só ande por cima e não por baixo. Que o Senhor te faça grande. Que te exalte no meio dos teus. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Fala assim, amém? Eu creio. Porque Deus tem coisas grandes para você. Portas vão se abrir. Coisas maiores do que você já viu. Você ainda vai ver. Inscreva-se aqui no canal agora. Para a gente continuar 23 dias nessa corrente de fé do Salmo 23. É só clicar aqui embaixo nesse botão preto com a palavra inscrever-se. Clique. Vai aparecer o símbolo de um sininho com a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Todos os dias, nesse horário profético, você receberá a oração do Salmo 23. Para que você tenha uma vida próspera com Deus. E já deixe aqui embaixo o seu gostei. Clique no joinha. É muito importante que você clique nesse joinha para que o YouTube entenda que essa oração é importante. Envie para mais pessoas. Prepare-se porque Deus vai prosperar a tua vida. Vai abençoar a sua vida financeira de um modo tremendo. Eu quero ler um pedaço de um versículo porque tem algo profético para a tua vida. Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando o Senhor fala assim, e será que vai ser? É certeza. Deus dizendo que vai fazer. É certeza. Se você obedecer. Ficar comigo aqui esses 23 dias na oração da meia-noite. E priorizar. A Deus é a sua vontade. Priorize na sua vida. O que é importante, a gente põe em primeiro lugar. Então, obedece. Coloca Deus em primeiro lugar. Que Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Porque está escrito aqui onde nós lemos. E será a certeza de Deus. Se você guardar os mandamentos e ouvir ao Senhor. Se você obedecer, priorizar. Deus vai te honrar. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa oração do Salmo 23. Esteja debaixo dessa cobertura de prosperidade. Toma posse dessa bênção. Dessa unção da prosperidade com Deus. Essa é a bênção da fartura. Toma posse dos pastos verdejãs antes. E que seu cálice transborde todos os dias. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Agora quero te convidar a compartilhar. Essa oração com seus familiares. Com seus amigos. Pelo WhatsApp. Eles vão te agradecer. Amém? Mais uma coisa. Não se esqueça. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Você será próspero e abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e guarde a sua vida.